Oi, Coringa, tá fazendo o quê? Oi, eu tô assistindo um vídeo aqui desse youtuber muito engraçado. Nossa, Coringa, ele é muito bonito também, né? Como assim, Arnequina? Ele é muito bonito? Eu achei, Coringa, um gatinho. Mas por que você acha isso? Ai, Coringa, olha o cabelo dele, dá todo um charme. Essa máscara também, achei muito legal. O cabelo? Mas o meu cabelo, você não acha legal, não? Ai, Coringa, até que eu acho legalzinho o seu cabelo, mas o dele é muito melhor. Minha cor favorita, azul. Azul, né? Eu também tenho no meu cabelo, ó. Entendi. Mas, Arnequina, assim, você acha que eu conseguiria, se eu pudesse ficar igual a ele um dia? Ai, Coringa, eu acho muito difícil. Eu acho que não conseguiria, não. Nunca você conseguiria ser igual a ele. Beleza. Eu não vou ver mais esse vídeo, não, tá? Eu vou ali no quarto. Então eu vou botar pra eu assistir, porque eu gostei muito. Nunca você conseguiria ser igual a ele. Cansei. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou ser o novo Matheus Criuat. É isso. A primeira coisa que vai me igualar com o Matheus Criuat é o cabelo azul dele. Mas pra isso eu já tenho a solução. Eu já comprei spray azul e agora eu vou pintar o meu cabelo. E tá feito. Agora o meu cabelo já está igualzinho o do Matheus Criuat. Eu até dei uma aproveitada e cortei um pouquinho também. Mas agora tá faltando alguma coisa. Pelo que eu tava vendo no vídeo do Matheus Criuat, ele é muito estiloso. Não dá pra fazer ele com essa blusa aqui. Então eu já arranjei uma blusa preta, que ele só usa da cor preta também. Então lá vai. Essa foi fácil pra mim, vai. Agora eu acho que eu já tô ficando mais parecido com o Matheus Criuat. Mas acho que tá faltando uma coisa principal. Vamos lá ver. Anequina, olha só. Eu tô igualzinho o Matheus Criuat. Nossa, Coringa, não tá igual mesmo. Tá muito estranho. Anequina, mas só falta uma coisa agora, que é a sua aprovação. Não tô igual, não? Não, Coringa, tá faltando só a minha aprovação, não. Cadê a máscara dele? Ih, gente, verdade. Ele tem uma máscara. Uma máscara, né? É, você errou totalmente. Mas como é que eu vou arranjar uma máscara daqui? Se vira, Coringa. Se você quer ficar igual a ele, você tem que ter a máscara. Só falta a máscara. Isso, vai lá. Eu vou conseguir. Tá bom, vou ficar aqui esperando, hein. Anequina, antes de eu fazer a loucura que eu tô pra fazer, eu queria te perguntar. Coringa, você tem alguma máscara preta por aí? Não, Coringa, porque eu teria uma máscara preta. E olha só, a máscara dele é diferenciada, tá? Acho difícil você achar. Imaginei, né? Mas tá bom, eu vou dar meu jeito. Se essa é a única coisa que me separa do Matheus Criot, eu vou resolver agora. Eu vou fazer assim. Já que eu não tenho a máscara, eu vou improvisar. Agora é só fazer os dentinhos aqui, assim. Arlequina, eu tenho uma novidade e agora tá tudo resolvido. Eu sou o próprio Matheus Criot. Coringa, você tá muito feio. Tá parecendo um palhaço. Tá longe de ficar igual o Matheus Criot. Não ficou igual, não? Nossa, tá muito feio. Mas eu fiz até a maquiagem. É, Coringa, olha, eu acho que vai ficar um pouco difícil. Enquanto você não tiver a máscara dele, você não vai ficar parecido. É, eu já tô percebendo isso, Arlequina. Mas calma, eu vou dar um jeito. Eu vou procurar essa máscara sim. Agora eu vou encontrar. Ai, caramba, não é possível. Eu tinha uma máscara aqui. Cadê? Ah, eu acho que ela tá bem aqui. Olha só. Finalmente, uma máscara preta. Agora eu posso ser o Matheus Criot. Arlequina, agora finalmente eu sou o Matheus Criot. Fala se eu não tô parecido. Coringa, não é que você ficou igualzinho mesmo? A Alcatéia é forte. Nossa, Coringa, você tá tão bonito. Será que você não quer me levar pra lanchar? Não, lanchar o quê? Na rua? É. Claro que não, porque agora como eu sou o Matheus Criot, minha cor é favorita, azul, eu só como comida azul. Ai, Coringa, e eu vou comer o quê? Eu não sei. Vamos ali que eu vou te mostrar tudo que eu já comprei. Coringa, onde você achou isso tudo? Ah, Arlequina, eu comprei quando eu tava vendo os vídeos dele. Nossa, e a gente vai poder comer isso tudo? A gente não, eu comprei para eu comer isso tudo. Ai, Coringa, mas eu quero saber como você vai comer com essa máscara aí. Ai, verdade, e com a máscara eu não consigo comer, não. E agora, Coringa, eu vou ter que comer tudo por você. Ai, que anjo, eu não pensei por esse lado. Como é que o Matheus Criot come em casa, gente? Será que ele tira a máscara? Não, será que eu também devo fazer igual ele faz? Então, peraí. Galera, se esse vídeo bater 10 mil likes, eu vou tirar a máscara e vocês vão conhecer o meu rosto. Coringa, isso só funciona com o Matheus Criot. Você não, todo mundo já conhece seu rosto. Ah, é verdade. Então, galera, deixa o like aí só porque o vídeo deu trabalho de fazer mesmo. Mas valeu a pena, né? Porque agora eu virei o Matheus Criot. É isso, pessoal. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Ah, e o que vocês querem que eu vire? Já pensou se eu virei o... Já sei. O Renaldinho! Ralequina, amor, deixa eu falar. Bateu lá o fome agora. Vamos ali embaixo comprar pizza? Ai, Coringa, eu não tô com fome, não. Tô vendo a minha série. Sai, tá me atrapalhando. Ué, Ralequina, mas tu já não viu essa série toda? É aquela série de zumbi de novo? É, Coringa, aquela série de zumbi. Eu tô vendo ela toda de novo. Ai, tá bom. Vou pegar meu tênis. Ralequina, deixa eu te perguntar. Não achei meu tênis. Sabe onde é que tá? Ai, Coringa, eu não sei onde tá seu tênis. Para de me perturbar que eu tô vendo a minha série. Eu não entendo isso. Você não morre de medo de zumbi que tá vendo essa série? Que medo o quê, Coringa? Isso nem existe na vida real. Vou ter medo pra quê? Tá bom. Ralequina, tá viciada em limpeza. Já viu essa série todinha. Preciso fazer alguma coisa pra ela parar. Eu tive uma ideia. É boa certeza. Ela vai sair do víncio e chorar a noite inteira. Eu tive uma ideia. É boa certeza. Ela vai sair do víncio e chorar. Vim te pegar. Vou te infectar. Isso é um zumbi. Eu vou desmaiar. Deixa eu entrar. Nem pensar. Sai pra lá. Só uma mordida. Eu quero te dar. Ai, ai. Só assim pra tirar a ralequina daqui. Pelo menos agora a TV é toda minha. Ai, amor. Finalmente o nosso carro tá zero bala. Tá consertado. Tá maravilhoso. Ai, Coringa. Ainda bem que você chegou. A gente já tá prontinho pra ir pra praia, né, crianças? É, pai. Ah, não, Arlequina. Sabe o que que é? Eu tô até doente. Tô cansado. Eu preciso descansar agora. Pô, Coringa. Eu já até arrumei as crianças. A gente tá doidinho pra ir na praia. Ô, pai. Eu quero ir pra praia. É, pai. Por favor. Aí, Coringa. Tá vendo? As crianças tão pedindo. Não, não. Nada disso. Seringa, Marimbo. Eu vou descansar agora. Eu não vou sair com vocês, não. Outro dia a gente vai na praia. Ai, Coringa. Você é demais. Mas eu já sabia que você não ia querer ir. Deixa pra lá. É, vou descansar. Ei, irmão. O que que você acha se bagunçar lá no carro? Bagunçar no carro? Eu acho que não. Meu pai acabou de consertar. Mas ele tá dormindo. Eu não vou saber. É, pensão do bem. Vamos pegar a chave. Que barulho é esse? Ah, não. Isso é buzina? Cadê as crianças? Eu não acredito. Eu deixei meu carro ali na garagem. Mas essas crianças fizeram a festa. Esse menino, ele não presta. Só faz bagunça. E o outro é coberta. Pegaram a chave, ligaram o carro. Mexeram e tudo até na janela. Esse menino, ele não presta. Só faz bagunça. E o outro é coberta. Não quero vocês mexendo nesse carro. Fiquem longe dele porque isso não presta. Estão de castigo. Vocês só inventam. O carro de novo quase vocês quebram. Quer saber de uma coisa? Vocês vão ficar de castigo por tempo. Coringa, não vai ficar de castigo não. Os meninos queriam ir na praia e você não levou. Mas eles foram brincar no carro. Mas as Arlequina, eles pegaram a chave do nosso carro e entraram no carro e ficaram subindo, descendo o vidro, subindo, descendo o vidro. Coringa, eu vou defender meus filhos. Eles não vão ficar de castigo. Ufa! Olha, a sorte de vocês é que a mãe de vocês é muito boba por vocês. Mas deixa vocês, vão se ver comigo. Caraca, Arlequina. Tem mais de meia hora que você tá aí fazendo essa maquiagem. Daqui a pouco o shopping vai fechar e a gente não vai conseguir sair hoje. Ai, Coringa, eu queria ver se você fosse menina por um dia. Eu tive que fazer meu cabelo, tive que me maquiar, tive que fazer várias coisas, Coringa. Você não precisa fazer nada. Até parece, Arlequina, que olha, mas eu queria ser você um dia. Eu ia fazer tudo mais rápido, ia fazer a maquiagem rápida, passar o batom rápido, ia fazer o cabelo mais rápido. Pô, que demora. Esse teu cabelo aí nem dá trabalho, Coringa. É só passar um gel e sair. Agora o meu não. Tenho que pentear, fazer minha maquiagem. Se eu fosse você por um dia, ia ser muito fácil. Nossa, como eu queria ser você por um dia. Ia ser passinho. Passo ser eu? Claro que não, Arlequina. Pra deixar meu cabelo bonito, minha filha, tem todo jeito. Eu tenho que passar o gel, eu tenho que levantar aqui, ó. Tem que estar na posição perfeita, senão fica feio. Fala, é muito fácil ser eu que é difícil. Ah, então quer saber de uma coisa, Coringa? Eu não vou mais. Eu vou ficar dormindo, entendeu? Se você quiser, você vai sozinha. Eu vou dormir. Ah, é? Então também não vou mais não. Então também não vou mais não. Deixa, eu também não vou mais na rua, que é uma complicação pra sair de casa. Então deixa, pode ficar aí. Eu vou dormir que é mais fácil. Ah, eu prefiro ficar em casa dormindo do que sair com o Coringa. Eu queria que ele fosse eu por um dia, pra ele ver como é fácil ser eu. Tem que fazer maquiagem, cabelo. Ai, olha, eu vou até dormir um pouquinho, que ele é muito chato. Tô me sentindo estranho. O meu corpo mudou. Acho que ainda tô dormindo. Eu acho que tô maluca. Só posso estar biruta. E Coringa, olha só. Não sei o que aconteceu. Parece que você sou eu. Por que estamos assim? Acho que enfeitiçaram a gente. Não vamos ficar assim. Vamos lá na bruxa pra ela por um fim. Agora ela vai ter que ajudar. Mas e se ela não quiser aceitar? Quero chorar, ó bruxa, ajuda aqui. Hoje nós dois acordamos assim. Ela virou eu e eu virei ela. Faz alguma coisa aí pra ajudar. Pra gente destrocar. 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 E aí pessoal de casa, eu devo ajudar eles ou não? Comenta aí embaixo. Como eu posso ajudar vocês? Digam logo que eu preciso ir rápido. Uma parada estranha aconteceu. E quando a gente acordou foi muito doido. Eu sou o Coringa e tô preso aqui. Tomei um susto, pensei que estava maluco. Mas a gente acordou assim. Sou a Lequina e tô presa aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por favor, bruxa, ajuda a gente aqui. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Você quer quanto a gente te paga. Se ajudar a gente vai ficar rica demais. Por favor, bruxa, se não pode ser tarde. Já pode ser tarde. Tá bom, seus chatos. Nem quero que paguem. Eu quero uma coisa que vale muito. Mas fiquem parados. Se não vai dar errado. Fiquem bem parados. Eu voltei, Coringa. Voltei, Alequina. Eu voltei pro meu corpo. Bruxa, muito obrigado. Muito obrigado. Você salvou a gente. Nossa, eu nunca mais quero ser a Alequina. Nem eu quero ser você. É muito chato ser você, não? Viram aí? Vocês pediram a minha ajuda e eu consegui trazer vocês de volta. Mas nada é de graça. A dívida que vocês têm comigo agora é eterna. E em qualquer momento eu posso pedir a ajuda de vocês e vocês vão ter que me ajudar. Tá bom, bruxa. A gente é muito grátis. A gente vai pagar a Alequina. A gente vai pagar centavo por centavo. O que você quiser, você pode pedir pra gente. De nada, seus lindos. Podem esperar que eu vou precisar de vocês em breve. Eu já tô cansado de tentar invadir minha casa atrás do meu dinheiro. Por isso, eu contratei uma segurança muito eficaz. Agora eu duvido que o próximo que entra aqui pra me roubar vai sair daqui vivo. Ainda tem muito ouro aqui. Tudo não consegui levar. Agora o plano vai dar certo. Porque eu vim te ajudar. Vai indo na frente, vai. Vou logo atrás de você. Acho que o tesouro tá ali em cima. Já tô conseguindo ver. Já tô conseguindo ver. Agora tudo eu peguei. Vamos embora logo de uma vez. Espero que é aquilo. É o cachorro, ele quer nos matar. Corre, anda logo, vai. Se correr, ele vai nos morder. Calma, calma, cachorrinho. Deixa a gente sobreviver. Anda, vai embora, sai. Meu Deus, ele vai nos morder. Mas que cachorro maldito. Não tem jeito, temos que correr. Ai, a Lequina me pegou. Corre, eu tô pegando. Olha aí, a Lequina furada que você me colocou. Mas eu não sabia que ele tinha pegado um cachorro, coriga. Ele ainda me mordeu. E a gente teve que deixar todo o ouro pra trás. Vamos pra casa logo. Ai, caramba, a sala já tá escura. Será que o monstro vai aparecer agora? Eu acho que vai aparecer o monstro. Vai aparecer. Ai, monstro, monstro, monstro apareceu. Coriga, meu filho, que gritaria é essa? São tarde da noite, vambora dormir. Mas, pai, são só onze e meia. Muito bem, onze e meia. Já tá na hora de você estar na cama. Vambora, desliga isso aí. Vamos dormir. Ai, tá bom, quer saber? Eu vou desligar. Nossa, você é um chato. Depois ficar chorando no quarto que não consegue dormir. Ficar jogando jogo de terror? Vamos. Ai, ai, agora é só deitar e dormir. Nossa, aquele jogo tava muito legal. Eu amo aquele jogo. Que barulho é esse vindo aqui debaixo da minha cama? Quem tá aí? Sou o bicho papão. Meus olhos nem quero olhar. Nesse pirralho vou dar uma assustada. Vai sair correndo, gritando com medo por toda casa. Nesse pirralho vou dar uma assustada. Vai sair correndo, gritando com medo por toda casa. Pode ir saindo daqui já. Até é muito feio porque venho me assustar. Debaixo da sua cama eu não vou sair. Sou o bicho papão e o meu lugar é bem aqui. Pros meus pais eu vou é contar. Quando eles verem daqui vão te expulsar. Pode contar porque eles não vão cair. Ninguém vai acreditar nessa história aí. Ah é? Então tá bom. Ô pai! Mãe! Ih, ele foi chamar o pai dele. Vamos embora. Ai que bom que agora eu posso ver o meu filme de terror em paz. As crianças dormiram, não tem ninguém pra me perturbar. E depois eu que sei que tenho que voltar pra dormir. Eu tô vendo um filminho. Ainda bem que as crianças nessa hora estão dormindo. Amo filme de terror e a requininha tem medo. O que é isso? O que que é isso? Eu acho que vou me esconder. Era pra tá dormindo, mas eu quero ver TV. Olha o monstro que demais. Ai, consegui ver esse filme. Nossa, eu fiquei com muito medo. Agora eu vou aproveitar que eles não acordaram e vou dormir. Eu vim buscar um copo d'água e minha mãe nem viu. Ela nem sabe que eu assisti o filme todo com ela. Agora é só deitar e dormir. Ai, eu tenho que dormir. Mas eu tô com muito medo daquele monstro que eu vi no filme aparecer de verdade. Será que ele existe? Ah, mas deve ser coisa na minha cabeça. Eu vou tentar dormir. Pai, pai, pai. O que que foi, meu filho? O que que foi? Calma, o que que foi? O monstro lá na minha cama. O mesmo monstro que eu tava vendo no filme com a minha mãe. Pai, eu vi um filme com ela. É tudo culpa dela. Tu viu filme escondido e agora tá com medo. Pai, eu vi um filme com ela. É tudo culpa dela. Tu viu filme escondido e agora tá com medo. Que bonito, né, Requina? Botando a menina pra ver filme de terror. Ai, eu tô com muito medo, pai. Goringa, eu não sabia que ela tava lá. Não sabia que tava lá você nem pra olhar também as coisas, né? Mas pode deixar, minha filha. Já que você viu o filme de terror com a mamãe, mamãe vai lá agora com você e vai te botar pra dormir, né, Lequina? É, eu vou, né, Coringa? Ah, ela vai dormir comigo? Ah, então tá bom, então. Então vamos lá, Lequina. Tchau. Vamos, mãe. Meu, deixa em paz, quero mimir. Eu vou acabar com todos os super-heróis e super-vilões dessa cidade. Só eu vou ser vilão. De que você tá rindo? Por que eu tô rindo? Por que você não conhece a gente? Quem você pensa que é, Coringa? Ok, ok. Agora eu vou te apresentar a gangue de super-heróis e super-vilões. Vê se não corre, hein? Nosso herói número 1 é o amor de Superman. É bonito, mas é chato e a gente não se dá bem. Heroína número 2 é mulher maravilha. Ela é uma gata, eu vou te matar. Essa é a Arletina, a número 3. Já roubou até 5 bancos jovens. Aquele é o miranhado, nada ele vem. Lançando só tu e ele manda muito bem. Vilão, você vai se dar mal. Nós somos barra pesada. Eu tô indo, foi mal. Nem era pra eu ter vindo. Tchau, tchau, pessoal. Essa gangue é mesmo barra pesada. Uau. Vilão, você vai se dar mal. Nós somos barra pesada. Eu tô indo, foi mal. Nem era pra eu ter vindo. Tchau, tchau, pessoal. Essa gangue é mesmo barra pesada. Eu tô me sentindo feia. Meu cabelo tá morro. Preciso ir no salão, mas sem dinheiro eu tô. Arlequina, meu amor, porque você não tá contente. Meu cabelo tá muito feio. Eu quero um corte urgente. Preciso de um corte urgente. Então agora você não vai ficar mais triste. Esqueceu que eu sou um ótimo cabeleireiro? Coringa, não inventa, não. Vai, amor, escolha um penteado aí que eu faço qualquer um que você quiser. Ai, Coringa, não sei se é uma boa ideia. Eu só vou deixar porque é a única opção que eu tenho pra cortar meu cabelo. Garoto, eu já fiz curso de cabeleireiro, acho que foi cinco vezes, já fiz vários. Eu já cortei cabelo até de famosa, já. Já, tô te falando sério. Vamos lá então que eu vou cortar agora. Olha, amor, já vou começar, tá? Olha, Coringa, se você fizer besteira no meu cabelo, eu te mato. Vou fazer besteira não, vai ficar lindo. Arlequina, terminei, já pode olhar o que tu fez no meu cabelo, agora tu vai arrumar. Cê tá linda muito, gata, vai arrasar. Tu estragou meu cabelo, corre pra eu não te pegar. Vixe, deu ruim. Amor, o que que aconteceu com você? Arlequina, não tô bem não. Um carro acabou de me atropelar. Coringa, não me assusta não. Acho que é melhor você deitar. E tá doendo pra caraca, eu tô cheio de fome, minha barriga tá zoada. Mas eu não consigo ir na cozinha fazer nada. Deixa que eu faço, fica aqui deitado. Amor, essa pizza tá deliciosa. Amor, essa pizza tá deliciosa. Mas não tem sorvete aqui, Coringa. Mas tá bom, já que você tá muito debilitada, eu vou lá buscar pra você, tá? Você vai lá, amor, sério? Poxa, obrigado, vida. Então eu vou te esperar aqui com o meu sorvetinho. Fica aí. Tá bom, vai lá. Vou aproveitar que essa boba saiu e eu vou lá jogar meu jogo. Não, 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 não. Bomba não, bomba não. Não, caraca. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não. Vai pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. É, Coringa, que bonito. Você não tinha sido atropelado? Não tava cheio de dor? Ai, como meu braço tá doendo, Alerquina. Eu lembrei agora de ver aqui. Não tô entendendo. Vou falar a verdade mesmo, Alerquina. Eu montei isso aqui, entendeu? Porque foi tudo culpa sua. Você me enganou e eu falei, vou enganar ela também. E foi ótimo. A pizza tava maravilhosa. E pode me dar esse sorvete que tu comprou aí. E me fez de palhaça, né? Só por causa disso quem vai comer esse sorvete aqui sou eu. Ah, amor, me dá só um pouquinho. Tchau, tchau.